Oi gente! Tudo, tudo bom? Mais um vlog. Aqui no canal vai ser um vlog de arrumação, um pouco de faxina. Eu já comecei ontem com as arrumações aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui é roupas que eu lavei de ontem pra hoje. Tem roupas lá no varal também. Tem mais roupa batendo. Aqui é mais tapete que eu lavei. Limpar esse fogão. Olha, eu não gira desse fogão. Olha só. Tchau, tchau. 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 Apareci de novo, acabei de estender todas as roupas. Tô fazendo uma pausa aqui pra comer mamão. Tô editando um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Olha, ainda tá molhado o chão. Aqui é mancha, viu? Não sai. Mas ficou limpinho. Ai. Toda aquela sujeira grossa que tava aqui saiu. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Um beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau!